Como eu conquistei a minha maior vitória como atleta? Em 2005, eu me sentia muito bem preparada fisicamente para as competições. Estava bem mesmo. Eu estava melhor do que nunca. Finalmente, os saltos triplos estavam completos. Isso na patinação é um grande passo. E eu lembro que eu acertava muito bem tudo na hora do treino. O treino estava ótimo. Então, a temporada daquele ano começou. E mesmo eu sendo a favorita, eu não conseguia me sair bem nas competições. Os meses foram passando. E com muito esforço, eu lembro que eu conquistei a vaga para o campeonato mundial daquele ano. E eu me lembro que uma onda de dúvidas e incertezas começaram a dominar a minha mente. Eu sabia que eu tinha potencial para ficar entre as melhores do mundo. Mas para isso acontecer, eu lembro que eu precisava acertar tudo na coreografia. Ser perfeita mesmo. Caso contrário, eu sairia do mundial com resultado medíocre ou bem abaixo da minha expectativa. Então, eu pensava assim, né? Mas e se eu errar tudo? Bom, se eu errar tudo, eu terei que voltar para casa. Com a frustração de ter deixado escapar uma possível medalha para o Brasil. As pessoas me perguntariam o que havia acontecido. Depois, cada um seguiria com a sua vida. E eu teria que me esforçar mais um ano inteiro para tentar ficar entre as melhores do mundo. Que era o meu grande objetivo. Certo. Mas e se eu acertasse tudo? Bom, sem dúvida, eu sentiria aquela satisfação enorme. Quebraria recordes nacionais. Voltaria para casa. Contaria aos meus colegas. E o quanto tudo aquilo foi legal. E depois, cada um seguiria para a sua vida. E eu voltaria aos treinos para continuar na minha jornada como atleta. Então, eu passei a me perguntar. O que eu realmente quero com isso tudo, né? O que realmente importa para mim? E a resposta, eu lembro que assim, foi inesperada para mim. Eu percebi que realmente eu queria superar o meu nervosismo. Era esse o meu grande objetivo. Afinal, era o nervosismo que me impedia de fazer o meu melhor em competições. Eu queria vencer essa batalha interior. Para continuar tendo esse prazer, essa alegria em patinar. Era vencer o jogo interior que realmente importava para mim. Eu lembro que naquele ano eu não conseguia medalha no campeonato mundial. Mas eu cheguei bem perto. Eu acertei o tal do triplo, né? Que eu tanto havia treinado. Conquistei um excelente resultado. Fiquei em quinto lugar. Mas no final, eu me senti vitoriosa mesmo. Como se eu tivesse conquistado o ouro. Pela primeira vez, eu reconheci a existência do jogo interior. O jogo interior é a batalha onde você luta contra você mesmo. Com seus pensamentos, com seus medos e com as suas inseguranças. Eu havia ganho essa batalha naquele campeonato. E eu entendi que quando você vence o jogo interior, você ganha muito mais do que um troféu. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? Eu não venci essa batalha sozinha. Eu tinha pessoas à minha volta que me deram todo o suporte emocional que eu precisava. E ter as pessoas que acreditam em você e torcem por você do seu lado, faz muita diferença. Eu vejo isso claramente nos atletas que seguem meus treinamentos mentais. Muitos me procuram sem saber explicar muito bem onde eles querem chegar. Mas eu sei que 99% deles, eles querem vencer esse jogo interior muito mais do que conquistar títulos. E como eu sei que para vencer o jogo interior é preciso ter as pessoas certas por perto, eu sempre pergunto, quem é que vai estar do seu lado para te dar esse suporte? Quem é que vai sentir orgulho de você quando você conquistar o seu objetivo principal? Tenha as pessoas certas do seu lado na sua jornada. Faz toda a diferença. Essa é a segunda dica da nossa série sobre como ter mais confiança, como aprender a ter mais confiança. E sim, você pode aprender a se tornar uma pessoa mais confiante, um atleta mais confiante. Tem mais três vídeos dessa série, tá bom? E se você tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou entrar em contato com você. Tá bom? É isso por hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau!